Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tá tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo sobre o Playstation 5, os três erros que você não deve cometer com o seu console, que eu cometi pelo menos dois desses erros e eu também gostaria de ter tido alguém para me avisar. Fica tranquilo que o pai está aqui para salvar sua pele, seu dinheiro e seu entretenimento, seu divertimento também. Só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. O primeiro erro que você pode cometer, que eu cometi por conta da ansiedade de você querer pegar logo o Playstation 5, instalar ele, jogar, é não colocar a base nele. Eu cometi esse erro inclusive num vídeo mostrando para vocês a tela de início, quando você liga o seu Playstation 5 pela primeira vez, o que acontece, o que aparece. Vocês viram lá que o meu Playstation 5 estava sem a base. E daí a galera já nos comentários, Lucas coloca a base por conta de você não riscar, não cair o seu Playstation 5 e principalmente também por conta do resfriamento. Quando você deixa o seu Playstation 5 sem a base, ele em pé prejudica o resfriamento do console. Então é importante, além da questão estética, de não raspar por baixo o seu console, como vocês podem ver e ouvir aqui. Essa parte de baixo vai trabalhar também no resfriamento do console. Então é importantíssimo, o manual já chega, você pode ver lá. Eu sei que ninguém gosta de ler manual, quase ninguém lê no Brasil, mas é importante que você leia e coloque a base. Então vamos lá, primeiro passo que não deve ser feito, vocês vão ver e ouvir, como eu falei para vocês, o console raspando na estante, no rack. Agora vocês estão vendo eu abrindo a base, ela é bem simples de você abrir ela, mexer com ela. E na hora que você abre ela, de dentro você pega o parafuso que você vai rosquear essa mesma base. E como eu falei para vocês, isso que eu estou fazendo está tudo ali no manual de instruções, então não seja muito ansioso, leia o manual. Logo depois você vai ver que tem o orifício, que delícia, o orifício e a tampinha desse orifício também, que você pode guardar aqui ou dentro, onde você moveu ela, onde vai o parafuso. Aí você pega o parafuso, logicamente, e você rosqueia a base, pode até ser com uma moeda, tá vendo? Eu estou rosqueando com uma moeda de 10 centavos, é bem simples, você vai deixar a base bem firminha. Logo depois disso, você guarda a tampinha do orifício e você vai perceber que a base do seu console está muito mais sólida, tranquila, não vai raspar, além da questão do resfriamento do console. Um outro erro que você não deve cometer é jogar, de repente, um jogo que tem duas versões, uma versão para o Playstation 4 e para o Playstation 5, como, por exemplo, o Spider-Man Miles Morales. Você verifica, faz exatamente esse caminho que eu estou te mostrando no vídeo, para você verificar qual a versão do game está instalada no seu console, se a versão do Playstation 4 ou do Playstation 5. Muitos jogadores estão reclamando com Call of Duty, por exemplo, que o jogo lá usa os recursos, os gatilhos adaptativos do Playstation 5 e fala, pô, não está acontecendo com o meu, o que está acontecendo é porque ele está jogando a versão do Playstation 4 e não a versão do Playstation 5. Não preciso nem dizer que vocês vão perder aí uma melhora no desempenho, como a resolução, de repente o FPS, a qualidade gráfica do jogo de forma geral. Então, quando o jogo tiver duas versões, dá uma olhada, que não é o caso, por exemplo, dos jogos do Playstation 5, como Demon's Souls, God's Fall. Mas jogos novos, por exemplo, como Immortals, Phoenix Rising, você tem lá a versão do Playstation 4 e a versão do Playstation 5. Então, fica atento com isso, que muitos jogadores estão cometendo essa gafe aí. Agora, a última dica, e não menos importante, é, vocês ficaram sabendo do congelamento aí da tela do Playstation 5, que está acontecendo aí com diversos jogadores, streamers até, né, galera lá jogando, Marvel's Spider-Man, pff, congela, o jogo para e você não consegue fazer nada no console. Lembrando que isso é um probleminha que está acontecendo com alguns players, alguns jogadores, que a Sony deve corrigir numa futura atualização do sistema. Para você não deixar que isso aconteça com o seu jogo no seu console, evite deixar ele no modo de repouso, pelo menos por enquanto, até novas atualizações. Porque quando você deixa o seu console no modo repouso, por exemplo, com um jogo aberto, a hora que você volta a jogar, existem relatos de que está acontecendo esse congelamento, esse travamento nos jogos. Então, a melhor forma de você evitar é fazer esse caminho que eu estou fazendo e desativar, pelo menos por enquanto, o modo repouso do seu console, do seu Playstation 5. Ó, configurações, você desce aqui em sistema, economia de energia, definir o tempo durante a reprodução de mídia, e você coloca, não colocar no modo de repouso. Durante o jogo, você faz a mesma coisa também, não colocar no modo de repouso. E agora, o seu Playstation 5 está livre do modo repouso. Bom, galera, mas por enquanto é isso. O que vocês acharam, gostaram dessas três dicas? Duas delas, como eu falei para vocês, eu vivi na prática, na pele. Então, não cometa esse erro com o seu console, porque ele foi bem caro. E você não vai querer prejudicar o bichinho que está aqui na minha frente. E também jogar um jogo de uma versão do Playstation 4 no seu console, Playstation 5. Se fosse para isso, se você já tinha o Playstation 4, ficava com o Playstation 4. Lógico que os jogos do Playstation 4 tem o Game Boost, tem uma melhora também, mas convenhamos. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Playstation 5 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.